Bom dia meus irmãos, a minha oração é que haja a plenitude do Espírito em cada um que aqui está, que todos nós, revestidos pelo poder do Espírito Santo, vivamos para a glória de Deus Pai. Não há nada que se possa fazer sem oração. A oração move o sobrenatural. A oração não move no sobrenatural. A oração move o sobrenatural. Porque através da oração é que Deus nos ouve e nos atende. Em Isaías 59, 1 e 2, uma parte diz, os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não ouça. Mas também diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 39. Salmo 39, apenas o versículo 12, que diz assim, ouve Senhor a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te amudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos meus pais foram. Peregrino como todos meus pais foram. Nós estamos nesta vida como peregrinos. Então, o salmista, ele grita, Senhor, eu grito por socorro. Quando é que nós mais buscamos a Deus? Quando nós estamos em uma aflição. Quem é brasileiro sofreu muito ontem, né? Desde 120 minutos sofridos. Mas não há ponto de tornar isto uma aflição. Aflição é aquela que está na alma, aflige, atormenta. E é nesse momento em que nós fazemos como o salmista diz, ouve Senhor a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te amudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos meus pais foram. Senhor, tua palavra lida precisa ser esplanada para os teus servos e para mim mesmo. Usa-me como instrumento do teu poder para edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quando é que Deus ouve a nossa oração? Quando nós estamos em aflição. Mas também quando nós oramos uns pelos outros e pedimos perdão. Porque o pecado está, é inerente ao ser humano. Eu já disse uma vez aqui, que eu ouvi lá, não sei se não me engano, lá no Paraná, na conversão, que a filha do pastor Shed falou para um auditório de 3 mil pessoas, mais ou menos, e ela disse que só concebia que o pai dela pecava porque a Bíblia diz que todos pecam. Não há homem que não peque. Então, baseado nisso, nós sabemos que o pecado é inerente ao ser humano. Deus só ouvirá a nossa oração quando nós orarmos uns pelos outros e com pedido de perdão. Quando foi que Deus abençoou Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Então, se você pretende ser mais que abençoado e abençoador, seja um intercessor. Eu abro um parêntese aqui para convidá-los para todos os dias, aqueles que puderem, é claro, de 8 às 9, todos os dias, sem exceção, chovendo ou fazendo sol. Nós nos reunimos aqui em oração na sala 203, inclusive domingo. A nossa oração hoje lá foi pelos cultos de hoje, para que haja edificação, para que haja salvação de vidas, como nos dois domingos anteriores aconteceram. Como é bom. Como a gente se sente feliz quando o pastor convida alguém a entregar a vida ao Senhor e a gente ouve quando ele fala amém, Deus abençoe, amém, Deus abençoe. E a gente conta quantos foram. Como é bom isso. E tem acontecido. Então, por quê? Porque a igreja do Senhor está em oração. Então, se você puder, não precisa vir todos os dias, mas no dia que você puder, venha, ajude, interceda, porque Deus vai nos ouvir. Deus tem nos ouvido. Nós já temos tido respostas de oração de pessoas que testemunharam, porque há um momento em que a gente concede às pessoas falarem o que Deus respondeu para elas. Voltando ao texto, quando nós oramos uns pelos outros e pedimos perdão, porque a Bíblia diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. 1 Pedro 3, 12. Os olhos do Senhor estão abertos à sua oração. Agora, se você não orar, como é que Deus vai ouvir a sua oração? As nossas orações são tão preciosas que elas chegam a Deus em bandejas de ouro e de prata, como incenso suave. Vocês já pensaram nisso? Que a sua oração é importante para Deus? Porque assim, Ele sabe que o que você necessita, o que nós todos, mas Ele quer que nós falemos com Ele, que nós nos entreguemos à vontade dEle. A oração precisa ser dirigida ao Senhor em nome de Jesus? Com o pedido de perdão todas as vezes que orarmos. Ah, mas eu já pedi perdão ao Senhor hoje, mas já pecou também. Porque nós pecamos por palavras, ações, reações, todos os modos. Não há ninguém que não peque. Como nós estamos agora aqui? Será que todo mundo está com a mente fixa aqui no que está sendo dito? Será que não há alguém que a sua mente divaga pelo mundo afora agora? A nossa mente, ela é fértil, ela viaja, divaga. Então nós precisamos ter cuidado em tudo o que fizermos, em tudo o que falarmos, sempre interceder pelo outro. Ah, mas o camarada, não vou com a cara dele. Ore por ele. Ah, aquela minha irmã pisou no meu calo. Ore por ela. Porque quando nós oramos, a Bíblia diz que nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça daquele pelo qual nós oramos. Nós temos de crer nisso. Ou nós cremos ou não cremos? Ou nós cremos que a nossa oração é ouvida pelo Senhor porque nós estamos pedindo e intercedendo por alguém? Ou nós não cremos? A mãe do Rodrigo está ali com o esposo. Quanto tempo esta igreja ora pelo Rodrigo? Deus atendeu? Atendeu. Porque o Rodrigo se converteu. Rodrigo não era salvo. E na última vez que eu estive lá, estivemos lá com ele, ele disse isso. Aliás, eu gravei um vídeo com ele, depois eu vou entregar o pastor. Ele disse isso no vídeo, que ele é grato a Deus, porque ele não era salvo. E o acidente com ele fez com que ele se convertesse. Então, quando nós oramos uns pelos outros, acontece isso. Na última vez ele disse, pastor, ore porque eu estou ansioso. E nós oramos lá, as irmãs que foram comigo, mais um irmão. Como é bom interceder. Nós nos sentimos felizes porque nós estamos fazendo o que Deus quer que seja feito. Não é a nossa vontade. É a vontade de Deus Pai. Porque a palavra diz, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nos arrependemos dEle, choramos diante de Deus, nós recebemos do Senhor o perdão e prosperaremos em nossa caminhada espiritual. Falar de prosperidade é temeroso hoje em dia, mas a maior prosperidade que existe para o ser humano é a sua conversão e a sua santificação. Porque Deus quer só duas coisas. Deus quer duas coisas do ser humano e eu sempre digo isso. Deus quer que todos sejam salvos e que os salvos se santifiquem. O que Deus quer é isso. Dentro dessas duas coisas estão todas as outras. Dentro disso, tudo acontece. Nosso pastor tem falado aqui de missão integral. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós seremos uma igreja em missão integral se nós não nos santificarmos? Se nós não orarmos uns pelos outros? Se nós não confessarmos o pecado? Nós não conseguiremos. Mas a partir do momento em que fizermos isto, nós seremos ricamente abençoados para sermos abençoadores de outras vidas. Eu não tenho dúvida disso. Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Daniel, quando orava, quando ele começou a orar, o anjo do Senhor veio e disse a ele, varão valoroso, a tua oração foi ouvida. Então, quando nós oramos, eu já contei aqui uma vez sobre um membro desta igreja que já não está mais aqui, está no recreio. E ele estava, o médico disse que ele tinha uma semana de vida. E ele estava em coma. Mas naquele momento, houve um lapso de lucidez nele. E ele ouviu quando o médico disse isso para a esposa dele. Leva teu marido para casa porque ele morre em uma semana. Ele não era crente, não. Ele nem religião tinha. Simplesmente ele disse que orou ao Senhor. Falou, Deus, se o Senhor me curar, eu vou procurar uma igreja do Senhor e me converterei. E ele disse que viu o anjo do Senhor na frente dele. E disse a ele, a tua oração foi ouvida. Uma semana depois que era para ele ser enterrado, ele teve alta daquele hospital. E isso já faz 25 anos. Ele está hoje com 75. Ele tinha 50 anos. Então, quando nós oramos com sinceridade de coração e pedimos perdão, intercedendo por nós mesmos ou pelos outros, Deus nos abençoa. Deus nos livra da queda. Deus nos livra do pecado. Porque a pior coisa para o ser humano é o pecado. E o pecado, ele não chega de repente. Ele vem na tentação. Tentação não é pecado. Mas é através dela que nós pecamos. Quando nós nos deixamos envolver pelo engodo da tentação, nós pecamos contra o Senhor. Também há um texto em Oséias 5, 15, que diz, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Como eu disse há pouco, não há momento mais ideal para buscar ao Senhor do que quando há uma aflição. Não há momento mais ideal para o Senhor, fora da aflição, quando nós nos dispusermos a buscar ao Senhor todos os dias. De madrugada, de noite, não importa como você ora. Não importa se você vai ficar de joelho, em pé, deitado, caminhando, dirigindo, no ônibus. Não importa. O que importa é que você ore sem cessar. É assim que diz o texto. Esse texto nós não podemos analisar literalmente. Nós temos que fazer adaptações literárias para ele. E uma delas é, quando eu puder, quando eu estiver precisando, quando eu for necessário, quando, sempre quando for, você precisa orar. Porque é impossível você orar em certas ocasiões. Que lhe exige atenção redobrada. Por exemplo, um operário que trabalha numa máquina de cortar alguma coisa. Ele precisa orar antes. Mas na hora da atenção, ele tem que estar atento àquilo. Deus entende que ele precisa estar atento ali. Um piloto de avião. Luiz César está aí. Piloto de avião. Vai pousar. Ele tem que orar antes disso. Porque na hora ele tem que fazer a habilidade dele para pousar aquela aeronave. Então nós temos de entender quando é preciso orar sem cessar. Segunda coisa que eu entendo desse texto. Quando ele diz, ouve Senhor minha oração, escuta-me quando grito por socorro. É que nós só seremos ouvidos quando obedecermos ao que o Senhor diz. É muito fácil dizer que somos crentes. Somos evangélicos, cristãos, discípulos de Jesus. É muito fácil isso. Todo mundo pode falar. Isso é moda até. Os artistas então falam todo momento. Eles acham que isso aí dá ibope. As coisas boas vão acontecer se disserem que são crentes em Cristo, que seguem ao Senhor. Mas não é só isso. Nós precisamos obedecer. Obedecer é o quê? Eu considero o amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a missão integral da igreja. Porque dessas duas coisas partem todas as vertentes para o atendimento ao pobre, ao necessitado, ao enfermo, a tudo. Partem todas as vertentes destes dois mandamentos que o Senhor reduziu de dez. Porque se eu perguntar, não respondam, mas se eu perguntar qual é o primeiro mandamento, todo mundo vai dizer, amarás ao Senhor teu Deus. foi reduzido para isso. Mas não é esse. Não terás outros deuses diante de mim. Mas quando nós entendemos que precisamos obedecer, as coisas passam a acontecer. Tudo que era contrário passa a ser bênção. Uma vez eu atendi uma senhora dizendo que a maldição estava sobre ela. Que disseram para ela que a maldição permanecia sobre ela. E eu falei, a senhora já entregou a vida ao Senhor? Ela disse, já, eu sou crente em Jesus, discípulo de Jesus, eu vivo para Jesus. Eu digo, então não há nenhuma maldição mais. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a senhora foi liberta, maldição nenhuma mais existe sobre a senhora. Isso é coisa do mundo. Deixa para eles lá. A senhora está liberta. A senhora foi liberta pelo sangue poderoso de Jesus. Então não há maldição alguma. O salmista no salmo 28, 28, 7, ele diz, ouve a minha oração. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. E viremos a ele e faremos morada nele. Como é bom saber que o Senhor se preocupa comigo, se preocupa com você. Tão pequenos que nós somos. O que nós somos diante de Deus? Nós somos em alguns momentos inúteis diante de Deus. Mas ao mesmo tempo, contradizendo isso, nós somos extremamente úteis para o reino do Senhor sobre a terra. Quando os discípulos voltaram e Jesus disse, quando fizerdes tudo, considerai-vos servos inúteis. Hoje nós somos inúteis para muitas coisas. Para as bebidas, para as farras, para o mundo nós somos inúteis. Porque o mundo nos odeia. Porque nós somos úteis para o reino do Senhor. Hebreus 5, 8 diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você se entregaria para ser cortado um dedinho seu por alguém? Eu creio que não. Mas o Senhor se entregou em obediência à missão que Deus Pai colocou para ele neste mundo. Ele se entregou e foi à cruz. Por você, por mim, pelo pastor, por todos nós. Ele obedeceu. Obedeceu até a morte. Ele se esvaziou de si mesmo e morreu na cruz. Por quê? Porque ele foi e é obediente. Nós somos obedientes ao Senhor? Nós fazemos a vontade de Deus todas as vezes que precisamos? Eu sempre também digo uma coisa que alguém falou, Paulo Arantes falou uma vez que ele disse que a oração dele é, Senhor, quando ele acorda, dormi e não pequei contra ti. Agora eu acordei. Me ajuda a não pecar. Nós temos feito esta oração, uma oração de pedir ao Senhor que nos ajude a não pecar contra ele. Meus irmãos, a tentação, ela não está só na nossa frente. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você foge de uma tentação, você vê a outra. Se você foge dessa, vê a outra. E assim vai. Eu sempre também digo e já disse aqui algumas vezes que o diabo não vai tentar uma mulher casada com um camarada baixinho, barrigudo, careca e desdentado. Não vai. Nada contra baixinho, nada contra careca, absolutamente. Mas que não vai. O diabo vai tentar com um saradão. Não é isso? Da mesma forma, o homem. O diabo não tenta o homem com uma mulher feia, descabelada, de maneira alguma. Vai tentar como os pilotos de avião dizem, né? Um avião. É verdade. O diabo tenta de uma forma sutil. Ele não tenta abertamente. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado com as tentações, porque elas nos levam a desobedecer a vontade de Deus. Terceira e última coisa, nesse texto, que diz, ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à Tua presença. Peregrino como todos os meus pais foram. Então, quando nós, Deus ouve as nossas orações, quando nós entendemos que através da oração é que somos ajudados. Ah, então eu vou orar agora todo dia, toda hora, porque Deus vai me abençoar. Não é assim. Através da oração, nós somos ajudados por Deus, mas à medida da vontade soberana de Deus. Porque nós não temos autoridade nenhuma para exigir qualquer coisa de Deus para nós. A nossa oração tem que ser uma oração de humilhação, de lamento, de choro, de perdão, para depois se tornar numa resposta de alegria, de bênçãos, de ajuda. Salmo 27, 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se o Senhor é a nossa luz e a salvação, de que nós vamos ter medo? Hoje tem muita gente morrendo de medo de sair de casa, porque pode ser atingido por uma bala achada. Quer dizer, bala perdida não existe, né? Porque ela foi embora. Bala achada, porque se atingir alguém, ela é achada lá na necropsia. Mas, nós precisamos entender que o Senhor acampa o seu anjo em volta de cada um que teme e obedece ao Senhor. Não basta temer a Deus, é preciso obedecê-lo em todas as oportunidades. E quando nós fazemos assim, nós entendemos então que através da oração, nós somos ajudados. Se eu perguntasse a alguém aqui, você já teve resposta de oração? Acho que todo mundo levantaria a mão. Porque todos os crentes precisam ter respostas de oração. Eu não acredito que uma pessoa que entregou a vida a Jesus, que vive para Jesus, que faz o que Ele quer, não tenha respostas de oração. Você pode até não ter entendido, mas que resposta aconteceu, aconteceu. O Salmo 9, versículo 10 diz, Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Há algo mais maravilhoso para nós, para o nosso entendimento, para o nosso enlevo espiritual do que isto? Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. E o Salmo 23, todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta de até cantar. Mas quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada sentirei falta. Será que você, na oração, você pensa que as doenças estão incluídas aqui? Que os problemas estão incluídos aqui? Que todas as coisas estão incluídas aqui neste Salmo? Mas nós poderemos passar por todas as coisas, porque o Senhor é o nosso pastor. Aí sim, quando nós entendermos assim, nós vamos obedecer, nós vamos entender que através da oração nós somos ajudados, e nós vamos saber que, orando uns pelos outros, o Senhor nos abençoará, para que sejamos abençoadores de outras vidas. Que Deus faça resplandecer em cada coração a sua glória, para que o nome dele seja exaltado. Amém. Amém.